Papapa, 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 papapática 羽牙 É só dizer que cai um pico, numas procuradas Taca o 5 estrelas na cidade de São Paulo Esse é o bonde do Raul, piranha pega visão Esse é o bonde do Raul, piranha pega visão Hoje ela tá levinha, a novinha tá soltinha, representando por cima Abre e fecha o xerequinha Para a dica ô piranha, para a dica ô piranha Para a dica ô piranha, para a dica ô piranha Esse é o DJ Caio Bico, vou mais procurar Tago cinco estrelas na cidade de São Paulo Tago cinco estrelas na cidade de São Paulo Esse é o bonde do Raul, piranha pega a visão Esse é o bonde do Raul, piranha pega a visão Hoje ela tá levinha, a novinha tá soltinha Para a dica ô piranha, para a dica ô piranha Para a dica ô piranha, para a dica ô piranha Tago cinco estrelas na cidade de São Paulo